Música Fotos, vídeo, áudio e interatividade. Aqui no Museu do Futebol, no Pacaembu, em São Paulo, a ideia é despertar a emoção pelo futebol. O Lucas, que está aqui ao meu lado, é um dos educadores que vai nos acompanhar nesse passeio. Lucas, o que o visitante espera encontrar aqui no Museu do Futebol? Bom, aqui dentro do Museu do Futebol, a gente vai encontrar muita história, a história do futebol brasileiro. E pautada em alguns momentos, um momento de emoção, a relação que o brasileiro tem com o futebol brasileiro. A história do futebol, mas não colocando um clube em potencial maior do que o outro. Então a gente não tem destaque de um clube sobre o outro. A gente vai ver muita história, a história do início do futebol até os dias de hoje. Esquecer do futebol arte, né? Sem esquecer do futebol arte, algumas salas dedicadas aí ao Garrincha, Pelé e alguns outros jogadores que fizeram história e fazem história aqui no futebol. Vamos lá? O Museu do Futebol, acredite se quiser, fica embaixo das arquibancadas do estádio do Pacaembu. Lucas, qual é essa relação entre o museu e as arquibancadas? Na verdade, a gente consegue já ver aqui na grande área, a entrada no museu, o pé direito total do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho. E o que a gente gosta de conversar aqui dentro do museu é essa relação de que um jogador, um jogo que se tem hoje aqui no estádio do Pacaembu, pode virar história, pode descer, vir aqui para o museu amanhã. Então essa relação é... a gente gosta sempre de trabalhar, a gente gosta sempre de trabalhar essa situação de torcida, né? Das pessoas como torcedores, todas inclusas aqui dentro do Museu do Futebol. Lucas, e aqui atrás eu estou vendo algumas bolas, elas foram de Copas do Mundo mesmo? Pois é, essas bolas fazem parte de uma exposição aqui dentro do museu. A gente tem as bolas da Copa do Mundo desde 1970 até 2010, a famosa Jabulani, usada na África do Sul. A gente pode ver aqui as diferenças, né? Aqui a gente tem uma bola de 1970, aqui uma da Copa de 1974, né? E logo depois, aqui bem do lado, a gente tem a que foi usada na Copa de 2010. Olha a diferença da bola, né? Logo na entrada, a gente se depara com esse painel enorme, cheio de figuras. Lucas, o que são essas gravuras, esses quadros? Esses quadros fazem parte de itens de colecionador, são flâmulas, jogos, quadros, bandeiras, escudos de alguns times que nem existem mais. Na verdade, esse painel reúne a emoção dos colecionadores. Justamente, a emoção. A emoção talvez até de colecionador, né? Que a gente às vezes coleciona alguma coisa e aqui, de repente, chega aqui no museu e fala Nossa, eu tenho, que fantástico, o que eu tenho em casa faz parte de uma coleção, de um acervo do museu. Agora estamos indo para o primeiro andar aqui do museu e somos recebidos pelo Pelé, o rei do futebol. Lucas, por que o Pelé? Pelé, acho que conhecido pelo mundo todo, né? Atleta do século, rei do futebol, dando as boas-vindas aqui para todo mundo se familiarizar. Ele conversa com a gente, dá as boas-vindas em português, espanhol e inglês. E acho que é a referência para o futebol, né? Aqui no Brasil e no mundo, acho que a referência é o Edson Arantes Nascimento, é o Pelé. Ele é o anfitrião aqui do museu, então. Justamente, anfitrião. Dando as boas-vindas a todos aí do museu. E logo ali, a gente vai entrar na sala dos Anjos Barrocos. Sala dos Anjos Barrocos? Por que esse nome? Pois é, são 25 jogadores, os considerados os mais importantes para o futebol brasileiro. E todos eles estão flutuando no ar, eles não pisam no mesmo chão que a gente. São uma sala de exaltação, uma sala de homenagem às torcidas, as maiores torcidas brasileiras, que é outro lugar que arrepia e arrepia a todos. É um lugar quente, escuro, com um cheiro que lembra muito o futebol. E a gente também continua embaixo da arquibancada.